Conk, um nome, sem ser você, quem que é o favorito pra levar o Final Combat? Sinok. Sinok. Por quê? Tá com um jogo aí, mano, que muitas pessoas não dão a bola pro Kung Lao, e ele soube encaixar bem o jogo pro Kung Lao aí e faz as coisas certinhas. E acho que se ele fazer o que ele faz no Brasil lá, conseguir manter a calma, é dele. Cara, tem muita gente forte, mas acho que o Nicolas, mano. Por quê? Tá com um jogo muito forte, ele tá muito animado com o jogo, e ele, quando o cara não tem medo do que tá fazendo e tem um jogo sólido, dá muito bom, porque ele tem consciência do que ele tá fazendo, o personagem é forte, ele é forte, e aí, claro, muita gente também tá com Johnny Cage e Camilion, mas acho que ele tá mais forte. Claro, os brasileiros também, sem ser, eu também tenho muita chance, eu também tenho muita chance, mas se eu falar um nome assim, de cabeça, Nicolas... Eu acho que meu irmão é o Sonic Fox. Por quê? Porque eu encontro que eles estão jogando muito bem atualmente, são os favoritos a ganhar. Sua irmã ou o Sonic Fox? É o meu irmão. Sim, claro, como não? Sim, como não? Como não? Ele é um dos favoritos. Tá muito difícil essa pergunta, porque eu acho que tem como seis possíveis que podem ganhar. Poderia ser Canimani, Sonic Fox, Ninja Kila, um de nós, eu e meu irmão. Sim, também. Mas um nome, um nome. Sim, um. Eu acho que um pode. Não, não, diga só um nome. Eu acho que o que tem uma possibilidade seria o Sonic Fox. Por quê? Eu o vejo muito confiado e, aparte, com essa Cyndale, ele pode ganhar o todo. E também tem o seu Johnny K. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho